Fala galera tudo de boa mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o top do mês que é aquele vídeo que eu falo das paradas que eu mais usei, mais comprei, mais assisti, mais comprei não né, que eu comprei, que eu assisti no último mês e que valem a pena, geralmente são aquelas paradas que eu pego e indico para os meus amigos, então são essas coisas que eu faço uma lista e indico aqui nesse vídeo. E aí hoje eu quero indicar, vou começar, não, primeiro, se você curte conteúdo de moda, cuidado masculino, você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e já curte o vídeo para me dar uma moral porque se eu deixar para pedir no final, vou esquecer, você também, então já senta o dedo aí, curte logo o vídeo, beleza? Então vamos lá, primeira coisa que eu separei aqui, quer dizer, eu separei na minha mente que eu ainda vou pegar aqui, que eu quero mostrar para vocês, é um short, eu já vou até pegando aqui, é um short, tá? Isso aqui, gente, é a softbox para ficar com a luz melhor, eu estava gravando outros vídeos e acabei pegando embalo aqui e vou gravar esse top do mês também. Eu já mostrei ele em alguns vídeos aqui no canal, ele é um dos shorts que eu mais tenho usado, é esse aqui, ó, o short neutro, que dá para... Cara, praticamente todas as roupas que eu tenho no meu guarda-roupa eu consigo usar com esse short aqui, eu vou botar ele para vocês verem. Olha só a altura dele, eu curti bastante, fica é uma pegada muito maneira, ele é mais curto e ele é bem básico, tipo, eu consigo usar ele com praticamente tudo que eu tenho no meu guarda-roupa, eu vou deixar até passando aqui do lado algumas fotos de looks que eu já montei com ele, enfim, uma ótima aquisição e aí ele é aquele veludo cotelê, ó, dá uma olhada, tá vendo? Uma outra coisa também que eu comecei a fazer nesse último mês e sério, isso eu tenho falado para um monte de gente, porque eu achei uma sacada. Não tem aquelas paradas quando a gente vai em consultório, a gente tem que botar essa proteção aqui no calçado para poder entrar no consultório e tal, e aí quando acaba isso aqui é descartável, a gente pega e joga fora. Só que qual foi a ideia que eu tive? Botar nos tênis aqui para eu poder guardar e aí não suja. Não sei se vocês já viram, eu já aconteceu isso comigo, né, do armário, de tanto guardar tênis aqui, aqui começa a ficar sujo e tal, tudo arranhado. E aí agora, ó, toda vez que eu vou num consultório que me entregam essa parada aqui, no final eu não jogo fora e se eu tiver com mais alguém de companhia, eu pego da pessoa e trago para poder guardar aqui os meus tênis. E também eu uso para comecei, quer dizer, eu fiz uma viagem só nesse mês e aí quando eu vou botar o tênis na mala de viagem, às vezes eu boto ele assim também, que aí dá para botar junto com roupa e tal, que não vai sujar a roupa. Outra coisa que eu quero indicar para vocês, eu acho que eu já indiquei isso uma outra vez aqui, mas eu não tenho certeza, então eu vou indicar de novo, que é um aplicativo para você conseguir organizar as suas finanças. O nome do aplicativo é Guia Bolso. Eu já usei esse aplicativo, parei de usar e agora eu voltei a usar ele. Antigamente eu não lembrava, eu acho que não dava para você conectar duas contas do banco. Agora eu acho que dá, agora eu acho que dá não, agora dá, porque tanto é que foi por isso que eu voltei. É assim, o aplicativo, eu vou deixar, ver se eu acho alguma coisa aí na internet aqui do lado para colocar. Ele faz o seguinte, ele tem, você coloca as contas dos seus bancos lá, que se você usa mais de um. Aí o que acontece, Alex, interrompendo o meu vídeo aqui. Você cadastra lá as suas contas e aí ele vai controlando os gastos para você. Tipo, tudo que entra na sua conta, tudo que sai, e aí ele vai colocando ali e você consegue classificar as coisas. Tipo, ah, mercado, aluguel, se você paga aluguel, compra de restaurante, gasolina. Tudo que você gastar, você vai classificando lá no aplicativo. E aí, no fim do mês, você olha, ele te dá tipo um gráfico e você consegue ver onde você está gastando mais dinheiro, onde você pode economizar. E lá dá também para você planejar os gastos. E aí você consegue colocar, tipo, ah, esse mês eu só vou gastar X reais com gasolina. Esse mês eu só vou gastar tantos reais saindo e tal. E aí você consegue fazer o planejamento, ver quanto de dinheiro você precisa para você cobrir esses gastos que você quer ter durante o mês. E aí você consegue se controlar. E aí quando vai chegando perto, e aí várias vezes, né? Mas enfim, quando vai chegando perto do limite que você colocou, do valor que você planejou, você olha lá no aplicativo e aí ele te mostra. Então assim, é muito legal, ele é bem auto-explicativo, então baixa e vai futucando que você vai ver que é bem fácil. Uma outra coisa que eu quero indicar para vocês é uma parada que eu já tinha visto, já vi em vários vídeos na internet, vi um monte de gente falando, já tinha visto em loja para comprar, mas eu nunca achei que fosse válido comprar. E aí aqui no hotel, vocês sabem, eu estou morando no hotel, enfim, já tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso. Estou devendo um vídeo do tour aqui do hotel? Estou devendo, mas eu vou fazer ele para vocês. E aí o que eu quero indicar é, eu vou mostrar, é lá no banheiro. É isso aqui, é essa bandejinha aqui. Parece um negócio idiota, mas o que acontece? Lá no outro apartamento que eu morava, eu não tinha essa bandeja, né? E aqui, pode ver que está molhado, pia, né? Fica molhado. Mas as paradas aqui, ó, não ficam molhadas porque tem a bandeja, tem o ressalto ali. Gente, parece um negócio idiota. Tipo, eu já tinha visto isso para comprar em vários lugares, mas nunca tinha comprado e não sabia o quanto isso é útil. Aqui, eu deixo os produtos de skincare que eu mais uso no dia a dia. Então, eles ficam aqui. Antigamente, eu guardava embaixo, tipo, no outro apartamento que eu morava, eu guardava embaixo aqui da pia. E aí, enfim, às vezes esquecia de usar e tal, um belo dia lembrar, eu falava, caraca, eu não estou usando isso. Então, é bom estar tudo à mão, tudo pertinho. Aqui não estão todos que eu uso, mas uso porque eu cheguei de viagem e não esvaziei a mala ainda. Mas aqui está a maioria dos produtos. Então, o que eu quero indicar é essa, para quem ainda não conseguiu entender, é essa bandejinha aqui, ó. Eu vou tirar para eu poder mostrar melhor. Ah, gente, vai fazer bagunça aqui, mas vocês vão entender. Olha, é essa bandejinha aqui, olha só como aqui embaixo estava molhado, ó. Está vendo? Mas ali dentro está um pouquinho no caso, né? Porque eu lavei ela para mostrar para vocês e não sequei. Mas é isso, está vendo? É essa bandeja aqui para você colocar os produtos de skincare que você usa mais no dia a dia. E aí, falando nisso, se vocês quiserem um vídeo atualizado dos produtos que eu mais tenho usado nos últimos dias, não, no último mês e tal, nos últimos dias aí, me avisa que eu gravo esse vídeo. Não estão todos aqui, porque como eu falei, eu cheguei de viagem e tal. Enfim, gente, vou organizar isso aqui depois. A última coisa que eu quero indicar é um perfume. Eu indiquei ele esses dias lá no Instagram. Uma galera comprou e depois ficou mandando mensagem, caraca, Thiago, perfume é muito bom. Uma galera não comprou, mas experimentou. E aí eu quero aproveitar para indicar ele aqui no YouTube. Eu acho que eu nunca cheguei a mostrar ele aqui. Então, vamos lá. Não tem uma vez que eu uso esse perfume que não tem alguém que me pergunte, hum, cheiro bom, que perfume é esse? Então, ele é bom demais, gente. Ele é o meu perfume preferido. Nossa, ele é o meu perfume preferido do momento. Ele é da Burberry. É o Burberry Bridge Hitman. Esse aqui é a embalagem dele. Vou deixar escrito aí na tela qual é o nome certinho. E essa é a minha indicação. Tem outros perfumes aqui. Lá para trás também tem outros. Enfim, tem um monte lá para trás. Se vocês quiserem um vídeo que eu mostre os meus perfumes, deixa aqui nos comentários que eu gravo um vídeo só falando sobre o perfume, mostrando, dizendo os que eu mais gosto, os que eu não gosto. Porque tem uns ali que eu tenho, que eu recebi, mas que eu não uso porque eu não gosto. E se você assistiu esse vídeo até o final, você chegou até aqui, comenta aqui embaixo o top do mês. Que eu vou saber que você assistiu até o final. Me deu essa moral. E isso me ajuda demais vocês assistirem o vídeo até o final, beleza? Então, comenta aqui que eu vou saber. E não esquece de me dar as suas sugestões também. Quais são os seus tops desse mês. O que você usou, o que você comprou, o que você me indica. Deixa aqui nos comentários que eu estou sempre de olho, beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho